Evangelho do dia, 10 de março, Mateus 21, 33 a 43, 45 a 46. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pois uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele alugou a uns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número que os primeiros. Mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando, A meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse de sua herança. Então, agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses agricultores? Eles responderam, Dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então, Jesus lhes disse, Nunca lestes, nas Escrituras, A pedra que os construtores rejeitaram, Esta é a que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso vos digo, O reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Os sumo-sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e entenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o tinham na conta de profeta. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Meditação Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Lucas 2, 19 A Boa Nova, que foi sempre dirigida unicamente a Israel, o povo escolhido na antiga aliança, tem a missão de anunciar e de levar a salvação a todas as nações. Mas Israel não foi fiel à sua missão. E Jesus, o mediador da nova aliança, congregou à sua volta os doze apóstolos, símbolo do novo Israel, chamado a dar frutos de vida eterna e a anunciar a todos os povos a salvação. Este novo Israel é a igreja. Todos os batizados, nós temos recebido na pessoa de Jesus e na sua mensagem, uma graça única que temos que fazer frutificar. E não podemos pertencer ao reino de Deus, se não produzimos frutos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Mateus 21, 43 E muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14 E aquele que não produz frutos é cortado e atirado ao fogo. Mateus 7, 19 Oração Estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6, 18 Senhor Jesus, fazemos parte da tua igreja e da tua família. Todos somos chamados a sermos irmãos pela fé e queremos com tua ajuda, Senhor, produzir frutos para o teu reino. Por isso vem nos conduzir para sermos verdadeiros cristãos e colaboradores da tua missão. Senhor, que eu seja um instrumento do teu amor, sendo um canal de tua graça. E fortificados pela tua palavra, possamos produzir frutos para o teu reino. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família, a vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez, Dom Bosco Iluminai, Pai Amém. 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 Amém.